Gente, cara, que legal! Olá, vocês me trouxeram aqui com vocês. Hoje a gente veio aqui no Jump Mania, que é aqui localizado no Parque Ipia Poeira. E a gente vai cuidar muito e eu vou mostrar tudo pra vocês, que a gente não quis nem saber. Bora lá! Olha! Vai, vai, vai. Vão, vem, vem. Oooooooh! Oooooooh! Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Felipe, vem com a porta. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Espera terminar o tempo dela. Com a porta. Com a porta. Acabou. Acabou. Obrigado. Você entra e vê esse bebê lá. Ai, agora você deixa bem curtida. Olha, olha. 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 Eu vou ser mais alto. Olha. 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 Găsăm mult. Eu vou cumprir. Eu vou digitar. Unwolf alembutou. Mas e os probamos. Eu faço um... Fauna. É A' Vamos... Maravilha. Vale. Mãe Isso Vai Júlia Mãe Agora eu vou ir Só não sei voltar Vai, agora eu vou ir Fazer certo Eu tava ali, agora eu não sei Não, vou na bola Ah, não precisa Não, vai tomar um rote Tem uma rote Que nem precisa pedalar Ai, sai de novo Ai, eu que você Eu vou pegar a casa da câmera Ah, eu vou diga Ai, eu vou diga Ai, eu vou diga A gente tá foda, eu te cortei tudo Ai, eu vou diga 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 Tá, gente Gente, estamos em toque Gente, olha Tem uma escorrega Mas esse escorrega aí É bem chatinho, né Ele é pra beberzinho Se você quer Vim aqui no Ibo Na poeira É, vai ser muito legal Aqui no Tampomania É, no Tampomania E aí vocês vão Arrumar a bola com a gente Ai, eu vou diga Tampomania É nesse não Davi, atuou Não Oh, mamãe Désia Agora eu vou digitar O dedo tá Amãe Mãe! 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 E aí a 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